O Fluffy, o que você tá fazendo aí? Gente, olha onde o gato da Isabela tá. A Isabela vai pra escola e o gato quer ir junto, pessoal. Vocês não acreditam. Fluffy, o que você tá fazendo aí, Fluffy? Hein, Fluffy, o que você tá fazendo aí? Aí não é lugar de gato ficar não, meu filho. Não é não, bebê. Sai daí, Fluffy. Gente, ele entrou dentro da mochila da Isabela. Sério, esse gato não tem vergonha na cara. Vem, meu filho. Vem pra cá, vem. Você não tem vergonha na sua cara, não? Hã? Não, tira, gente. Tira o... Não, não é pra tirar ele, não. Vem, bebê. Aí não é lugar de gato não, meu neném. Nem é lugarzinho de gato não, vem. Gente do céu, esse gato não tem o que fazer. Você tá achando que é o quê, Fluffy? Hã? É alguma cama pra você? Gato safado. Esse é um gato safado. O gato safado. O gato safado, esse gato. Gato safado. É um gatinho safadinho. É um safadinho. É um safadinho. Gato. Gato.